E esses economizadores de energia? Funcionam mesmo? Tem vários anos que a gente faz vídeos aqui no Mundo da Elétrica e sempre as pessoas perguntam sobre os economizadores de energia. São esses aparelhinhos que a gente vê vendendo por aí e que dizem que vão reduzir o consumo de energia e a conta de luz. A gente encontra muitos desses aparelhos para vender no mercado livre e principalmente em lojas online. Bom, existem vários tipos de economizador de energia. No final desse vídeo você vai ver um tipo que realmente funciona, mas presta muita atenção. O primeiro tipo são os que dizem reduzir o fator de potência. Em termos bem simples, o fator de potência é um número que indica a eficiência do uso da energia. Então se você tem muitos motores pesados numa indústria, você vai ter um baixo fator de potência, o que significa que há muita energia reativa chegando na sua instalação. A concessionária vai te cobrar por causa disso, porque você usa mais capacidade da rede de distribuição. Mas isso só acontece na indústria. Os consumidores residenciais não são cobrados pela energia reativa. Então, se for para pagar menos na conta de luz, não adianta melhorar o fator de potência da sua casa. Não faz diferença. Agora, se você é um consumidor industrial, comercial ou mesmo um condomínio, aí você precisa se preocupar com isso. Mas tem outra coisa que até é muito óbvia até. Não é um aparelhinho minúsculo assim, desse tamanho, que vai reduzir o fator de potência da sua casa não. Os bancos de capacitores usados para isso, eles são grandes e às vezes são sistemas complexos criados por grandes empresas e precisam de capacitação para instalar e até para configurar um banco de capacitores. E além disso, os itens que mais gastam energia numa residência, como chuveiro, forno, ferro de passar, são todos resistivos. E esses não pioram o fator de potência, então não tem o que melhorar. Bem, um outro tipo de economizador diz reduzir o consumo desses equipamentos resistivos, tipo ferro de passar, forno elétrico, chapinha. E esses outros todos que aparecem aí na sua tela. Gente, resistência é o que tem mais simples na elétrica. A energia que você disponibilizar para uma resistência, ela vai ser consumida. Então, esses redutores de energia que dizem que só funcionam para eletrodomésticos resistivos, o que eles estão fazendo é alterar a potência eficaz que eles entregam para o seu eletrodoméstico. É basicamente um dimmer, né, que desde que você usa para a lâmpada, só que ele é fixo. Tanto é que eles não recomendam você usar isso no chuveiro, nem lâmpada incandescente. Porque aí você vai perceber na hora, né, que a água sai mais fria, ou que a lâmpada brilha menos, entendeu? Por exemplo, vamos supor que você ligue uma sanduicheira elétrica, dessa que você usa para fazer misto quente. Aí, se você pegar o multímetro lá e medir a corrente, vai dar um pouquinho menos de corrente, porque tem menos energia sendo entregue para a sanduicheira. Ah, então eu estou economizando energia? Bom, só parece, né, porque aí é que está a enganação do negócio. Como tem menos energia indo para a sua sanduicheira, ao invés dela demorar 3 minutos, por exemplo, para fazer o seu pão, agora vai gastar 4, 5 minutos. E no final das contas, vai sair mais caro ou vai dar na mesma, porque tem que ficar mais tempo ligado. E ainda pior, porque mesmo uma sanduicheira ou um secador de cabelo, sim, eles têm componentes que são feitos para funcionar na tensão padrão que vem da rede elétrica. Tem proteções, sensores e vários elementos que podem não funcionar direito se você ligar a uma fonte de energia que foi modificada pelo dito economizador. Então, se você ligar a sua geladeira, freezer, micro-ondas, esses aparelhos mais complexos, é que piorou, porque a chance de causar algum defeito é bem grande e pode sair bem caro. Vários aparelhos destes não seguem normas de segurança elétrica e é até difícil saber o fabricante. Você vê isso claramente, porque às vezes não tem explicações técnicas detalhadas no manual. Geralmente, o site desse produto, quando existe, tem lá informações técnicas que são complicadas o suficiente, de forma a convencer o leigo, mas é totalmente rasas e até mesmo sem sentido do ponto de vista de quem é da área de eletricidade. Geralmente, os vídeos que confirmam, entre aspas, o funcionamento desses economizadores, eles são muito falhos do ponto de vista técnico. Agora, os vídeos que provam o não funcionamento, eles são bem mais completos e detalhados. Agora, eu disse que ia falar de um tipo de economizador que funciona, né? E esse aí sim faz sentido. São os temporizadores. Eles são mais comuns para chuveiro, né? Porque o chuveiro é o que gasta mais uma casa e eles limitam o tempo permitido para o chuveiro ficar ligado. E aí sim faz sentido, né? Quer economizar energia? Use menos. Compre eletrodomésticos mais eficientes. Tenha uma instalação elétrica bem feita, sem fugas. Não tem mágica com eletricidade. Se fosse fácil assim economizar energia, as concessionárias de energia mesmo incentivar a utilização desses produtos, igual eles fazem na indústria, né? Mas o que acontece é o contrário. Na Europa, já tiraram vários desses produtos do mercado e há vários alertas mostrando produtos que não funcionam. E não só no exterior, não. Aqui no Brasil também já existem vários grandes sites e outras empresas que testaram esses produtos. Na descrição aqui tem um link para você baixar um conteúdo completo e organizado com tudo que a gente descobriu e pesquisou, né? Para poder te ajudar a se decidir se você deve ou não usar esses ditos economizadores. Vale a pena baixar? Confere aí que você vai gostar. Ah, e você pode também mandar esse vídeo para alguém que diz que está economizando energia, né? Para que essa pessoa compartilhe isso com a gente. Bem, é isso aí. Não esquece de dar um like nesse vídeo. Se você gostou desse assunto, faça suas perguntas, conte a sua história com um economizador de energia, seja ela uma história boa ou uma história ruim. E cadastre também o seu e-mail usando o link aqui na descrição do vídeo, que a gente está sempre mandando material técnico por e-mail. Isso vai ajudar você a ganhar dinheiro, vai ganhar mais dinheiro com a sua profissão. Eu sou o Alex e vejo você no próximo vídeo. Até mais!